Fala, impressionadores! Beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te mostrar o Google Gemini, que é o chat GPT criado pelo Google. Sim, Google, o mesmo criador do Google Drive, do Gmail, Google Planilhas e vários outros programas, também tem a própria inteligência artificial generativa para rivalizar com o chat GPT. E olha, na sua versão gratuita, o Gemini tem algumas coisas que o chat GPT não tem. Então fica aí, que eu vou te apresentar essa ferramenta incrível do Google. E antes de começar, um breve comentário. Gemini, na verdade, se você for pronunciar certinho com o inglês, seria Gemini. Só que, pô, vamos falar de um jeito mais simples aqui. Eu vou chamar de Gemini, você se quiser chama de Gemini, mas eu chamo de Gemini, beleza? Como que funciona o Gemini? Exatamente da mesma forma que funciona o chat GPT. Você entra nesse site aqui, gemini.google.com.br e você pode conversar com a inteligência artificial. O mesmo esquema mesmo. Imagina que você está conversando com uma pessoa muito inteligente. Isso, de fato, é uma inteligência artificial. Alguém que, imagina uma pessoa que aprendeu tudo sobre os assuntos mais importantes. Que estudou, fez faculdade, praticou, trocou ideia com especialistas da sua área. E que você tem acesso a conversar com essa pessoa para resolver diversos problemas. Você pode chegar e, por exemplo, fazer uma pergunta aqui embaixo. Repara que a interface é parecida, para não dizer igual, ao do chat GPT, não é mesmo? Olha só aqui embaixo. Uma barra de perguntas em que você pode pedir ajuda para realizar alguma tarefa do seu trabalho. Então, deixa eu pensar aqui uma tarefa. Eu preciso, por exemplo, planejar um projeto. Preciso planejar um projeto. Como faço? Crie um passo a passo. E aí, conforme você envia, tá? Você enviou a sua mensagem, o Gemini vai te responder. Ele responde bem rapidinho, tá? Bem parecido com o chat GPT mesmo. E aí, ele dá uma resposta bastante completa, né? Aqui, o passo a passo para você planejar um projeto. Defini o escopo do projeto e aí, com suas principais informações, criar a estrutura analítica do projeto, definir o cronograma do projeto e assim por diante. Olha só quanta coisa que ele falou, tá? Ele deu uma resposta bem detalhada mesmo. E, ao contrário do chat GPT, tá? A gente tem algumas coisas bem interessantes aqui. Como, por exemplo, toda pergunta que você fizer para o Gemini, ele vai te dar não apenas uma resposta, mas três. Olha só. Toda resposta vai aparecer com isso daqui, de mostrar rascunhos. Significa que ele gera três respostas ao mesmo tempo e te mostra uma. Mas, se você quiser ver quais são as outras duas, você pode clicar aqui. Tá vendo? Olha só. Então, se você reparar, esse rascunho dois aqui é uma resposta diferente do primeiro, tá? E aí, você pode estar analisando outras coisas, como metas smarts, stakeholders, alinhamento. Repara que é uma outra linguagem mesmo, tá? Pode estar falando outras coisas sobre EAP, WBS, enfim. Tem aqui, praticamente, uma outra linguagem, uma outra abordagem sobre como planejar um projeto. E aqui você tem a terceira abordagem, também diferente, tá? Então, toda pergunta que você faz para o Gemini, ele te responde, na verdade, três vezes e você vê qual é a resposta que você quer seguir. Além disso, você tem aqui embaixo, lá no final, a opção de modificar essa resposta. Então, imagina que você queira uma resposta mais objetiva, ó. Você vem mais curta. E o que ele vai fazer? Ele vai mandar, ele vai, tipo, refazer aquela pergunta, só que respondendo de um jeito bem mais objetivo. Tá vendo? Olha lá, ao invés daquele textão, a resposta é essa daqui, tá vendo? Claro, no chat de APT você também consegue fazer isso, mas você precisa via prompt, né? Você precisa chegar aqui embaixo e escrever. Agora, reescreva, né? De maneira mais objetiva. Tá vendo? Enquanto que no Gemini, a gente tem essa opção aqui embaixo. Você pode escolher para uma resposta mais curta, mais longa, mais simples, mais informal, mais profissional. Vamos pensar em alguma coisa mais informal aqui? Uma linguagem mais informal? Olha só a diferença de tom. Ele fala, bora definir o que queremos. Qual é a parada? O que precisa ser feito? Dividindo a parada em pedacinhos. Quanto vai custar a brincadeira? O que é isso, galera? Então, assim, é uma linguagem completamente informal, né? Bem mais de boa, bem mais tranquilo. E se você quiser uma parada realmente mais formal, mais profissional, mais alinhada, mais na beca, Aí você seleciona aquela opção de mais profissional. E aí ele coloca naqueles termos, mais profissionais, termos de escritório, que você adora mandar por e-mail para o seu chefe, não é mesmo? Mas, enfim, você aqui tem opções de personalização. Não que o chat GPT não faça, só que, claro, você precisa passar tudo por prompt para o chat GPT. Enquanto que o Google, ele já te deixa de uma forma bem mais fácil, tá? Outra coisa, você consegue compartilhar as respostas, que nem o chat GPT permite. Só que como o Gemini é uma ferramenta do Google, ele tem integração com as outras ferramentas. Então, olha só, você gostou disso daqui, gostei dessa resposta, excelente, quero guardar. Era isso que eu estava precisando passar para o meu chefe. Meu chefe me perguntou como que faz o planejamento de um projeto. O Gemini me respondeu. Agora, eu quero enviar isso para o meu chefe. Beleza, vem aqui nesses três pontinhos e manda rascunho no Gmail. E olha só que fácil, ele já está pegando esse texto todo que você criou e, olha só, criou um rascunho de e-mail. Vou clicar em abrir o Gmail e ele já vai logar, já vai mostrar lá na minha conta o rascunho que foi criado. Tá vendo? Aí é só você preencher aqui o destanelatário, o nome do seu, o arroba do seu chefe aqui e ele já bota até o assunto do e-mail, o rascunho. Você também tem a opção de compartilhar isso como documento, tá vendo? Um Google Docs. E aí, mesma coisa, está criando um documento, quando estiver pronto vai aparecer o link para a gente clicar. Olha lá, vou abrir. Isso daqui já é um documento que está criado lá no meu Google Docs, lá no meu Google Drive. Caramba, como que ele faz isso? Como que ele, a partir do Gemini, já manda esse texto para o meu e-mail, já manda para o meu Google Docs? Olha, é porque o Gemini, por ser um programa do Google, você não cria uma conta no Gemini, tá? Você entra com a sua conta no Google. Olha só que interessante. Clica aqui na inicial do seu nome, a fotinha do seu nome, está escrito ali, olha, o meu e-mail. Essa daqui é a mesma conta que eu uso para acessar os outros serviços do Google. Se você entrar no meu Gmail, vou mostrar aqui o meu Gmail, você vai ver que clicando no canto superior direito tem a mesma coisa. Ali, olha, Olá Alfredo, gerenciar sua conta, tá? Então, isso é uma vantagem bem interessante do Gemini frente ao ChatGPT. Uma integração maior com outras ferramentas. Você não precisa criar conta, não precisa fazer esse tipo de coisa, tá bom? Outra coisa legal, o Gemini permite que você cheque respostas, né? Cheque a resposta que o Gemini criou a partir do Google. Então, olha só que interessante. Se você fez uma pergunta para o Gemini, geralmente uma pergunta mais criativa, né? Ou que você fique suspeito ali da resposta, fala Poxa, eu acho que essa inteligência artificial aqui está delirando, acho que ele inventou coisa. Você clica aqui nessa opção de checar a resposta. E aí, ele vai conferir os trechos direto, fazendo pesquisa no Google, para verificar se as informações são falsas ou verdadeiras, tá? Outra coisa legal, olha que interessante. A gente consegue interagir nessa inteligência artificial utilizando a nossa voz. Olha aqui, usar o microfone. A gente não precisa escrever o prompt, a gente pode falar o prompt. Olha o que eu vou fazer agora. Agora, eu vou clicar aqui no ícone, usar o microfone, tá? E aí, eu vou falar um prompt que eu quero, beleza? Vou clicar. Ele vai me pedir permissão para acessar o microfone, beleza? Lembrando, roda dentro do meu navegador. Então, o navegador, sempre que você vai utilizar um dispositivo novo, ele pergunta, pede permissão para você utilizar aquele dispositivo. Eu vou clicar em permitir e depois você vai ver que já vai estar gravando. E aí, eu vou falar um prompt. Você vai ver que o prompt vai aparecer escrito direitinho aqui embaixo, ó. Escreva o e-mail para o meu chefe pedindo desculpas pelo meu atraso. Viu? Eu tive que parar no meio do caminho porque, né, eu tive que fazer um joinha assim para você ver que ele tinha terminado de escrever e enviar a resposta. E olha só, ele escreveu o e-mail para mim, tá? Na primeira vez que você enviar, sempre que você dá permissão pela primeira vez, parece que você tem que enviar de novo, beleza? Então, na primeira vez não ficou muito fluido. Vou mandar mais uma vez, ó. Vou usar o microfone e vou fazer uma pergunta. Escreva um e-mail para o meu chefe pedindo desculpas pelo atraso e solicitando instruções para criar uma planilha de fluxo de caixa. Eu passei de propósito um prompt bem grande e complicado para ver se ele ia pegar direitinho. E olha só como é que ele escreveu. Direitinho. Escreve um e-mail para o meu chefe pedindo desculpas pelo atraso e solicitando instruções para criar uma planilha de fluxo de caixa. Olha lá. E aí, ele manda o assunto no e-mail, pedindo desculpas e orientação. Prezado, nome do chefe. Gostaria de me destacar sinceramente pelo meu atraso, motivo do atraso. Enfim, está botando aqui todo o e-mail que você precisa escrever. Interessante, né? Então, o Gemini, ele permite que você envie áudios e também permite que você escute as respostas. Olha só. Eu vou clicar aqui em ouvir durante um instantinho e você vai ouvir o Gemini lendo a resposta. Olha só. Está carregando. Assunto, pedido de desculpas e orientação. Planilha de fluxo de caixa. Prezado, a, nome do chefe. Gostaria de me desculpar sinceramente pelo meu atraso. Então, isso é legal. É uma ferramenta de acessibilidade bem interessante junto às nossas ferramentas de inteligência artificial. E tem uma outra coisa legal. Olha isso daqui. Upload de imagem. O Gemini permite o par subir imagens. Ele consegue analisar. Então, eu vou jogar no Google aqui e pesquisar por um gráfico do PIB. Não sei. Um gráfico do PIB. Vamos ver o que aparece. Apareceram alguns gráficos aqui. Eu vou pegar esse gráfico aqui. Vou copiar o endereço da imagem. Vou copiar a imagem, na verdade. Abrir aqui. Copiar a imagem. Você pode copiar com Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, olha só o que eu vou pedir. Analise esse gráfico. Esse gráfico. Que conclusões podemos tirar? E aí, eu vou dar um Ctrl-V. Olha só. Entendi. E ele está colando aqui o gráfico. Mandei. E aí, eu estou pedindo para ele ver. E diz aí. O que você acha desse gráfico que a gente acabou de mandar? Olha. O gráfico foi esse daqui. Está vendo? Evolução do PIB. E mostrando essa evolução. Ele vai, literalmente, ler aquela mensagem e trazer uma interpretação para a gente. Olha que legal. Análise do gráfico da evolução do PIB. O gráfico apresentado ilustra a evolução do PIB do Brasil em termos reais. Ou seja, desconto e inflação entre os anos 10 e 20. E aí, está falando. Crescimento volátil, estabilidade, certeza. Está trazendo toda uma análise com relação à informação. A imagem que a gente enviou. Gráfico é um ótimo exemplo. Mas você pode mandar qualquer imagem aqui que o Gemini vai poder analisar. E aí, tem uma outra coisa que, de fato, é um banho que o Gemini dá no chat GPT. Olha só. Eu vou fazer uma pergunta aqui que o chat GPT simplesmente não consegue me responder. Lembrando que eu estou gravando essa aula em abril de 2024. Eu vou perguntar. Quem foi o campeão brasileiro de futebol em 2023? Hein? Quem foi o campeão brasileiro de futebol em 2023? Você sabe? O Gemini sabe que foi o Palmeiras. Se você fizer essa pergunta para o chat GPT, ele não sabe. Porque o chat GPT tem uma defasagem de atualização. Ele aprende tudo até um determinado período. No momento que eu estou gravando a aula, o chat GPT, na sua versão gratuita, sabe tudo o que aconteceu. Aprendeu tudo até janeiro de 2022. Beleza? Enquanto que o Gemini, por estar relacionado com o Google, consegue pesquisar em tempo real. Consegue aprender em tempo real. Então, a gente tem informações em tempo real. A gente consegue perguntar para o Gemini a cotação do dólar agora, por exemplo. E isso desde a versão gratuita. Lembrando que para ter isso no chat GPT, uma inteligência artificial que aprende coisas em tempo real, você precisa utilizar a versão paga. Enquanto que no Gemini, desde a versão gratuita, você já consegue fazer isso. Gostou do Gemini? Quer aprender mais sobre inteligência artificial? Eu estava analisando o seguinte. Sabia que de todo mundo que assiste às aulas, apenas 12% chega até o final? Sério. Apenas 12% das pessoas que começam a assistir o vídeo, chega até o final. Eu quero saber se você é uma das pessoas que está querendo aprender inteligência artificial, que está querendo surfar essa onda que está surgindo no mercado de trabalho. Então, se você chegou até o final do curso, comenta aqui embaixo, eu sou 12%. Se você chegou aqui, comenta, eu sou 12% que eu quero ver quem são esses 12% de pessoas interessadas em aprender inteligência artificial. Beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de comentar, eu sou 12% e até a próxima, gente. Um abraço. Um abraço.